E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Senen e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui a seguinte questão O cooler Red Dragon Tear pode ser utilizado, é compatível com o socket LGA2011-3 ou 211 normal que acaba sendo a mesma profuração Se a gente observar de acordo com a fabricante aqui, ela fala que é compatível com o 1156, 1155, 1151, 1150, 775, 1366 Mas não fala sobre o 2011, até observar aqui se a gente for ideia que faça ventoinha de refrigeração Se estiver em conflito com a memória, que seja o tamanho que ela bate na memória, pode ter algum problema, pode atrapalhar Mas vamos a geral, vamos fazer o teste, se realmente vai funcionar, vou botar isso aqui para lá E vamos testar, não vou nem ligar nem nada, vou ver se encaixar, se encaixar a gente já sabe que segura Tem vários vídeos no YouTube que prova que esse Hercules consegue segurar até o 2699, a pessoa estava testando Estava segurando temperaturas até um pouco altas, mas bem aceitáveis, então está de boa Então vamos testar aqui, vamos encaixar aqui, ele é universal, lembrando que esse bracket vem com a placa mãe Eu estou botando com adesivo mesmo, que é só para teste mesmo, que eu quero deixar ele limpinho Que eu vou fazer um outro vídeo com ele, então eu vou sujar o adesivo proposital mesmo Procurar, isso aqui tem bagulho, agora entrou A Invect era um contato tranquilo Tranquilo, gente Então, 2011, você pode comprar sem medo o Red Dragon T, funciona legal, sem problema nenhum, de boa A diferença é que você vai ter que ter uma adaptação que vem junto com a placa mãe Toda a placa mãe 2011, quando você compra na Aliexpress, é para vir, se não tirarem, né? Mas todos que eu comprei, todos que os clientes compraram, de forma geral e trouxeram para mim Todas vieram, né? Com o adaptador, tá? Então é basicamente, você esquecer o adaptador que vem na caixa do Red Dragon T E usar o da própria placa mãe e conectar ele, né? Assim como você faz numa placa M3, numa placa M4, da mesma forma É só encaixar ele e pronto, ó, gente, ó Tá vendo? Seguro, acabou Vai no contato com o processador, vou até tirar, vou deixar que surgiu para a chica técnica mesmo, ó Tirar aqui Fica um pouquinho de paciência aqui para tirar É só um pouco chato dessa placa mãe, porque o VRM é bem colado com isso aqui, né? Então atrapalha um pouquinho Tem uma chalefena aqui, só para jogar para o lado aqui, separadinho aqui Beleza Sem problemas Ó, pode ver que sujou De parte térmica aqui, a parte plástica Lembrando, quando eu for fazer a instalação mais uma vez, ó Remover, tá? Eu não removi porque eu não quero sujar essa parte aqui Eu quero fazer um vídeo, né? Com o 500X3D separado Então eu não quero sujar de forma nenhuma ele Eu quero que ele esteja intacto, tá? Então por isso que eu vou ter ele com o plástico Mas eu não use o plástico Se você usar o plástico, você pode danificar o seu processador Ou pode ter problemas, tá? O vídeo do vídeo de hoje é só ver se os encaixes dele, né? Se podia colocar esse cooler no 20 de 11 Então ele é compatível Tem vídeos no YouTube de outros youtubers também que fizeram Que torceram com vários processadores E ele consegue segurar a maioria dos X99 Então pode comprar sem medo Que é um hercúler muito poderoso E está na faixa de R$100 Um hercúler bem da hora Beleza? Então é isso, tá? E lembrando pra quem tem dúvida só Esse hercúler tem variações As variações dele só são de iluminação mesmo Porque esse aqui é um Rable, né? Tem iluminação coloridinha, né? Como você pode ver Arco-íris, né? Coloridinha Tem iluminação Tem um que tem iluminação vermelha Outro que tem iluminação azul Mas de uma forma geral A alteração é só isso Esse aqui é um modelinho de 4 hitpipes, né? Você vai ver se vai ter 4 hitpipes Não altera nada Só muda o cooler, né? O resto é a mesma estrutura A mesma coisa, tá? Não tem alteração nenhuma de performance É só mesmo questão estética Beleza? Então é isso aí, pessoal Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que tenha ajudado Se ajudou vocês Conte nos comentários Compartilha pra chegar mais gente Pra ajudar mais gente É isso aí, pessoal Se inscreve no canal Até a próxima E fui! Tchau! Tchau! Tchau!